E aí deve ter que tá rolando aqui. Opa! Sei lá, tem um que acabou aqui, velho. Ah, correu, filha da p... Vamos derrubar essa torre de logo. Bora, bora, bora. Tá vindo a puta, cara. Tá vindo a puta, tá vindo a puta. Ah, não. Senta o piru nela. Caraca, velho. O cara tá um espedóculo da p... No bom sentido. Senta o piru nela. Cai no rabo dela, vai. Curuto. Jugos. Curuto. Jugos. 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 Viado. Curuto. 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 Que épico, velho. Tô, cara. Ali, ali, ali. Ó o cara aí. Eita, morri já. Tá morri, velho. Filha da p... Ah... TechPix. O melhor TechPix. Death Alive tá foda, ainda mais com essa música. Morri. Muito obrigado, garotão. Ele é Deus, cara. É o daninho. É o daninho. Caralho, o daninho é Deus, cara. Acabou, a gente ganhou, né? Sem interesse. Ó CJ, você tem que matar o cara aí, CJ. Eu quero, velho. Você tem que matar o cara pra não ganhar, velho. Como que o CJ tá vindo, velho? Ele tá muito tipo WTF ganhou, tá ligado? Muito obrigado, cara, pelo seu superchat incrível, tá? TechPix. Tamo junto, irmão. Garotão. Meu gostoso, tá? Valeu, meu. Ah, mas eu pensei que como? Tem três instantes. Nós somos três, então... Mas a gente morreu, tá ligado? Ah, é? Vocês morreram, dá pra ressuscitar você. Death virou um saquinho de bosta aqui. É um saquinho de merda, cara. É um saquinho de lixo, tá ligado? O que é isso? É isso, cara? Então... Wtf? O Johnny Cash Do Youtube Ai, o que ele tá esperando? Thiago GitarMan Thiago GitarMan Podia botar contra bot mesmo, né cara? E é mais rápido E eu estava chegando da noite E ele veio dançando muitão O nome dele é Rafa Rafa Continua tocando aí, não me foda desse jeito Sério, Death, please Faria mesmo? Cara, sei lá, mano Não sei se eu faria uma série de tibia não, cara Eu faria, eu faria Eu daria o cu, velho Cara, eu faria, velho Eu faria, foda-se Eu faria uma série de tibia sim, por que não? O Mills é o nosso amigo garotão, então Depois nas próximas eu vou trocar o grupo, tá? Essa primeira faixa que a gente vai fazer Olha o Sater aí, cara Que da hora Então, próxima vaga NÃO MERRUCA SAFADO Olá galera, como é? MADFUKER MADFUKER GAY MADFUKER Qual botão que é? É o NUM 1, cara No NUM PEDE 1, tá ligado? Donkey Kong, MADFUKER MADFUKER GAY MADFUKER GAY América... Imagina em que... BUUUUUUUUU Que susto velho! BUUUUUUUUUUUUU América... Eu tô doente, velho. Tô de volta, Arthur. Como você tá? Manda de boa, velho. Antônio, esse pessoal da live é muito louco. Aqui só tem retardado. Sim. NAAAAUAUAUU as duas luzes agora eu vou desligar as duas ao mesmo tempo ó, tá ligada ok doki então esse local levava a gente apenas pra encontrar isso tá ligada tá ligado que da tal desliga e desliga 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 Obrigado.